Muito bem, de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho pela audiência, agora 6h55. Deixa eu mandar um abraço rapidamente para o Andrei Bastos, lá do Centro da Construção, está acompanhando o programa, está tomando um café junto com a gente aqui e ficando bem informado no 6 horas notícias. Meu querido Andrei, muito obrigado pelo carinho pela audiência de você, da sua família e todos os colaboradores lá do Centro da Construção. Deixa eu deixar meu cafezinho agora, porque eu tenho uma notícia importante para falar para você. O anuário Multicidades, que são finanças dos municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos, anunciou que Manaus, como exemplo da arrecadação em investimentos, a cidade possui maior receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza e INSS na região. Com uma arrecadação alta, a Prefeitura de Manaus vai no sentido contrário da maioria das cidades brasileiras. Manaus cresceu 11,5%, 11,5% em relação ao ano anterior. E ficou muito, mas muito superior à segunda colocada na região que foi Belém, que cresceu apenas 1,4%. Com isso, Manaus já é a cidade com a maior arrecadação municipal da região norte do país. E a oitava no geral, no cenário e no ranking brasileiro. Maravilha. Parabéns à Prefeitura e parabéns aí à nossa querida cidade de Manaus, que esses recursos são revestidos, são investidos em melhorias para a população. E isso é que é o bacana. Bom, os classificados do programa Bolsa Universidade de 2020 têm até amanhã, fica atento, hein? Tem até amanhã, tá? Para efetuar a entrega da documentação necessária para receber o benefício. O Luiz Rodrigues tem os detalhes aqui na tela de 6 horas. Os mais de 14 mil classificados na chamada preliminar do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus têm até a próxima quinta-feira, dia 19, para fazer a entrega da documentação para, claro, garantir aí a sua vaga. E olha só, a lista com todos os classificados e também com a documentação necessária estão no edital no site do Bolsa Universidade, que é esse que está aparecendo na sua tela. Então vai lá e não perde essa oportunidade. Obrigado pelas informações, Luiz. Bom, minha gente, 6 horas e 57 minutos. Vamos com a imagem do trânsito, minha diretora. Me traz imagem aí do trânsito. Deixa eu ver onde é que está a nossa equipe. É na Avenida Maceió. Esse sentido é o sentido... Deixa eu ver se eu consigo ver. Centro-Bairro? Centro-Bairro. Bairro-Centro? Bairro-Centro. Então você que está em direção ao centro da cidade, você já percebe aí que o fluxo de veículos... Agora, isso aí, esse flagrante que a gente está fazendo aí, o que não pode acontecer? É um veículo de carga pesada, em plenas 6 horas e 58 minutos. Olha como ele reteu o trânsito. Ainda bem, ainda bem que não tem muita movimentação de carros nesse momento. Mas daqui a pouquinho, depois de 7 horas, o trânsito vai aumentar, né? Vai intensificar o fluxo de veículos. E se tiver carretas como essa aí, vai complicar o trânsito. Mas agora está tudo tranquilo ali na Maceió. Então, se você está saindo de casa em direção ao centro da cidade, a Avenida Maceió é uma ótima opção para você. 6 horas e 58 minutos. Vem para mim, Marquinhos. Vem para mim, porque tem imagem chegando. Tem fotos do pessoal que está mandando para o nosso WhatsApp aí, ó. Pode colocar aí, minha diretora. Deixa eu ver quem são as pessoas que são acordadas desde cedo. Joana Dark. Olha aí, nome de pessoas importantes da história, né? Do Careiro da Vaz. Olha só que maravilha. Obrigado. Obrigado, Joana, pelo carinho e pela audiência. Olha só, 6 horas e 59 minutos. Tem pessoal que está trabalhando, mas está acompanhando o programa. Olha aí, ó. Dá um dia aí, sem, minha diretora. Robson. É o Robson do Taromã. Que legal. Valeu, Robson. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informação, notícias aqui no 6 horas para você na tela da TV em Tempo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até amanhã. Ótima quarta-feira a todos. E até amanhã.